Em tempos de rede social, onde a rua hoje é o Instagram... Boa, ótima. Como uma pessoa lida? Porque a pessoa lá vai ser xingada. E aí aqui tá uma porrada de mulher, aqui que se sente gorda, se sente triste, homem que se sente baixo, se sente alto, nariz grande. Que dica você dá, assim? Como lidar com um hater? O elogio e o desprezo ou a ofensa não necessariamente são verdadeiros. Tu tem que começar por isso daí. Porque a pessoa que tá elogiando, não necessariamente ela tá te elogiando, ela pode estar simplesmente dizendo uma coisa mecanicamente. Ela, de repente, nem acha. Eu tenho certeza disso. Ela tá dizendo porque todo mundo tá dizendo. Linda! Deusa! Guerreira! Guerreira! Calma, é só uma foto do meu bife. E isso, então assim, o elogio e a ofensa não necessariamente são o que a pessoa... O emissor ou aquele cara que perdeu ali dois segundos, também acho muito louco a pessoa que perde dois segundos da sua vida pra falar alguma coisa dessa, né? Pra ofender ou pra elogiar, acho meio louco, assim.